A nossa equipe de reportagem de plantão na noite de hoje nos deparamos com uma situação aí da polícia militar o grupamento aí do raio, também uma viatura de área acabaram recebendo aí alguma informação dando conta de que dentro desse estabelecimento comercial provavelmente um furto em andamento, um roubo, enfim olha só, nossa equipe flagrando com exclusividade o momento em que os policiais estão adentrando, né? vieram rapidamente dar apoio nesta ocorrência estão adentrando aí o interior deste estabelecimento nós não temos ainda a informação, porém a nossa equipe de reportagem acompanhando aí o trabalho da polícia militar olha aí, o alarme disparou nesse momento e nós vamos acompanhando aí a ação rápida da polícia militar na noite de hoje e a polícia militar continua ainda aqui no local segundo informações, a dona desse estabelecimento chegou a visualizar pelo monitoramento o momento em que o alarme disparou pelo celular ela teria visto ainda o indivíduo aqui no interior desse estabelecimento a polícia militar continua, o alarme está disparado aparentemente tem um buraco no telhado o raio também, uma viatura de área dando apoio nessa situação e se tiver intocado aí, meu amigo, ele vai ter que desintocar ele ou eles, a nossa equipe continua acompanhando aparentemente a proprietária chegou aqui pelo local mas os policiais estão ali, subiram no telhado e estão buscando aí, se tiver aí, meu amigo, vai ter que desintocar olha só, vou conversar aqui com o esposo de uma senhora que trabalha aqui é uma situação complicada, né meu amigo? você estava me mostrando aqui, ontem já tentaram entrar aqui e hoje de novo, como que foi ontem? Como que vocês perceberam? exatamente, ontem à noite minha esposa sentiu de olhar as câmeras e quando ela olhou, a gente foi verificar nos salvos e verificou que as câmeras estavam mudadas de posição, né? tudo pra cima tudo pra cima ou seja a gente já chamou o apoio, chamou o pessoal aí, né? pra dar um apoio aí e chegou no local já não estavam mais ou seja, provavelmente na data de ontem eles vieram preparar o local pra hoje voltar e voltaram hoje exatamente, ontem eles prepararam tiraram o alarme quebraram o teclado do sensor a sirene, quebraram as câmeras né, então ontem eles prepararam pra hoje vou hoje agora qual é a sensação que fica, meu amigo? a gente que trabalha, a gente que está na luta na correria do dia a dia de repente você está em casa descansando você olha no celular o pessoal está invadindo o estabelecimento pois é, é uma sensação de insegurança, né? a gente fica inseguro ainda mais que a esposa trabalha aqui às vezes está só, às vezes, né? então assim a gente viu hoje mesmo eu vim acompanhar ela e fiquei trabalhando aqui junto com ela, acompanhando ela justamente por causa da insegurança que ela tinha de estar no local a guarnição da 21ª companhia fica pelo local pra registrar o boletim de ocorrências porém, o raio agora sai em patrulhamento tático pra tentar localizar esse indivíduo pode ter certeza a casa vai cair e aí Obrigado.